Se a delação do Sérgio Cabral fosse validada, os anexos dela, ou seja, os relatos, os depoimentos do colaborador, eles continuariam ou deveriam continuar sob sigilo, eles seriam investigados pela Polícia Federal e depois encaminhados à Procuradoria-Geral da República, aqueles que envolvessem autoridades com prerrogativa de foro, e só então a Procuradoria-Geral da República é a decidir se aqueles elementos receberiam ou não ou seriam suficientes para uma denúncia ou pediria o arquivamento desses anexos. Então, mesmo que fosse validada a colaboração do Sérgio Cabral, isso ainda passaria pelo crivo da Procuradoria-Geral da República para a análise de se há ou não elementos para uma denúncia, uma vez que o Ministério Público é o titular da ação penal, é ele que decide em ação penal pública se aquilo deve ou não ser encaminhado ao juízo.